olá seguidores do canal vitórios por natureza obrigada pelos inscritos pelos comentários que eu não fiz mais vídeo aí no garimpo né mas eu vou mostrar aqui uma pedra linda né que eu creio que seja um jaspe né o jaspe verde é puxando o azul e tem várias pintinha preta né muito bonito que assim para quem não sabe a família da jaspe é muito grande né é lindo para fazer cabochão que jaspe a variedade de jaspe é muito grande né mas que eu creio que isso aqui é um um jaspe mas é um jaspe muito bonito que ele é um verde azulado e tem umas pintinhas pretas né é bonito demais dá uma olhada mesmo aqui olha aí ó é lindo aí ó e aí e aqui para fazer cabochão fica uma coisa mais linda mas é que tem tudo meio para ser um jaspe é muito pesado é duro e aí aqui é outro tipo de pedra que tem aqui outro tipo de pedra é tudo é casca ele tá por aqui meio x a jaspe para fazer cabochão fica lindo mostrando aí para vocês bem direitinho aí ele é um verde azulado vocês dá para perceber aí é uma coisa mais linda pois é isso aí fiquem todos com deus aqui forte abraço até o próximo vídeo